Música Olá caros amigos que acompanham o nosso canal Autor da Própria Saúde sou eu Daniel Fojás e aqui está o Arthur também hoje aqui para falar sobre plantas medicinais para você não é verdade Arthur? bate palma, bate palma e antes de falar sobre plantas medicinais quero dar um recado importante para vocês está chegando a semana Autor da Própria Saúde sobre plantas medicinais vai acontecer no começo de junho e as inscrições já estão abertas se você quer garantir a sua vaga, quer garantir a sua inscrição aqui na descrição desse vídeo tem um link clica nesse link e cadastre o seu e-mail a partir do momento que você cadastrar o seu e-mail eu vou mandar automaticamente para o seu e-mail para a sua caixa de entrada no Hotmail, no Gmail, no Yahoo ou qualquer outro servidor de e-mail eu vou mandar uma mensagem de confirmação é extremamente importante que você confirme essa inscrição confirmando essa inscrição você estará garantindo a sua inscrição garantindo a sua vaga para a semana Autor da Própria Saúde sobre plantas medicinais e se conecte com o Autor da Própria Saúde pelo WhatsApp também aqui está o nosso número do WhatsApp registra esse número, me manda uma mensagem diz qual é o seu nome, de onde você vem e para que eu possa te adicionar nos meus contatos não é grupo, a gente não trabalha com grupo são contatos individuais, você vai começar a receber os links dos vídeos, informações, dicas de saúde tudo pelo WhatsApp também então registra o meu número, me manda uma mensagem e se conecte comigo pelo WhatsApp e a planta de hoje é uma planta que está sendo muito falada o pessoal tem falado muito dela e muita gente tem me perguntado sobre ela então vamos fazer um vídeo hoje, vamos falar hoje sobre o Marroio Branco quem me pediu para falar sobre o Marroio foram três pessoas aqui no canal a Ilenice Carlos, a Judite Cavalcante e o Edson Ribeiro essas três pessoas em algum momento me pediram para falar sobre o Marroio e estamos aqui hoje para falar sobre Marroio o nome científico do Marroio Branco é Marrubium vulgari e é uma planta também conhecida no Brasil como Hortelã do Maranhão como o Marroio Branco, propriamente dito como o Hortelã da Folha Grossa e ele pertence à família das Labiadas que é uma família muito grande de plantas é uma família botânica muito grande ele é nativo não do Brasil, mas ele é nativo da Europa e da Ásia também, onde ele nasce espontaneamente aqui no Brasil ele é uma planta invasora ele veio com a colonização para o Brasil se adaptou aqui ao Brasil então a gente encontra Marroio em alguns lugares aqui no Brasil mas ele não é nativo do Brasil atualmente então ela se encontra adaptada aos climas das Américas América do Norte, América do Sul você consegue encontrar Marroio crescendo facilmente e ele cresce em terrenos secos, terrenos áridos e a imagem dele, a figura dele é muito parecida com a da menta ou com a da hortelã também em diferentes culturas e civilizações, por exemplo, os antigos egípcios o Marroio tem sido muito utilizado, amplamente utilizado para tratar várias doenças respiratórias principalmente doenças respiratórias hoje a planta continua sendo recomendada para tratar casos de bronquite, de tosse, de asma, de catarro e tudo mais é muito utilizado e muito recomendado popularmente o uso do Marroio além desse uso medicinal também a planta é muito utilizada tem um grande uso também como condimento por conta dos seus aromas para aromatizar licores, doces e pastilhas para tosse bom, ele tem óleos essenciais muito aromáticos e muito interessantes utilizados tanto na indústria alimentícia como na indústria de alimentos devido às propriedades que o Marroio apresenta ele também popularmente é recomendado para casos, por exemplo, de problemas do fígado para falta de apetite casos de bronquite, como a gente já falou tosse, bronquite e tudo mais casos de flatulência, que são os gases intestinais mas dispepsia, que é a dificuldade de digestão no caso de infarto, né? pessoas que estão sofrendo infarto o Marroio também é indicado no combate de febre também o Marroio tem uma ação muito interessante no controle das febres dos inchaços no caso de problemas de digestão e de espasmos bom, em muitos casos o Marroio é utilizado popularmente é indicado popularmente toxicologicamente falando ou seja, se ele faz bem ou não faz bem faz mal ou não faz mal se é perigoso ou se não é o Marroio tem um efeito abortivo então precisa ser tomado precisa tomar cuidado mulheres gestantes que tem suspeita de estarem grávidas tomar cuidado no consumo do Marroio porque pode causar aborto isso foi testado, comprovado através de exames com cobaias e realmente ele causa o aborto ele impede a nidação dos embriões ou seja, os embriõezinhos que se formam não conseguem se fixar na parede do útero para o seu desenvolvimento eles são eliminados então isso é um problema que acontece com o uso do Marroio e ele tem também uma indução do aborto depois que já está o embrião já está em desenvolvimento ele induz o aborto e ele pode causar uma redução significativa de peso nos fetos que são sobreviventes que conseguem sobreviver à ação do Marroio conseguem chegar ao final da gestação há uma perda de peso significativa nos fetos no caso de gestantes então não usar o Marroio é uma planta que pode trazer efeitos preocupantes no caso da gestação uma coisa interessante sobre o Marroio falando das pesquisas o que eu encontrei de informação sobre o Marroio falando sobre a ação antioxidante dele ele tem um conjunto de compostos fenólicos nos seus olhos essenciais nos seus princípios ativos ele tem um conjunto de compostos fenólicos que tem uma excelente ação antioxidante ou seja, combatendo radicais livres, combatendo inflamações doenças crônicas, dores o envelhecimento e até mesmo combatendo o câncer o Marroio pode ter uma ação auxiliar muito interessante com relação ao colesterol o consumo do Marroio o uso dos extratos de Marroio ou do chá do Marroio tem uma ação sobre o colesterol muito interessante porque ela reduz as taxas de triglicérides reduz as taxas do colesterol LDL que é o colesterol ruim do nosso organismo e aumenta as taxas do HDL que é o colesterol bom do nosso organismo então ele ajuda a controlar a obesidade o perfil lipídico taxa de triglicérides ele ajuda a controlar muito bem aí e também ele reduz expressivamente o risco da arteriosclerose então se você sofre de arteriosclerose ou tem o risco da arteriosclerose se você está dentro desse grupo de risco de fumantes, hipertensos e tudo mais então o Marroio pode ser excelente porque ele reduz muito as chances de ter arteriosclerose e ainda o Marroio tem uma ação muito eficiente no caso da obesidade em pacientes diabéticos a obesidade causada por conta da diabetes o Marroio tem uma ação importante em controlar esse tipo de obesidade falando especificamente sobre a diabetes então o consumo do Marroio o uso do Marroio trouxe as pesquisas demonstraram que ele fez o que? ele reduziu a taxa de açúcar no sangue conseguiu reduzir as taxas de glicemia a concentração de glicose sanguínea ele aumentou a disponibilidade de insulina que é o hormônio produzido pelo pâncreas que ajuda a glicose a entrar nas células ela aumentou a disponibilidade de insulina e aumentou o glicogênio nos tecidos o que é o glicogênio? é um açúcar de reserva quando a insulina pega essa glicose a grosso modo falando pega essa glicose que está no sangue ela leva por exemplo para o fígado ou para as fibras musculares e lá ela usa essas glicoses para construir glicogênio então a glicose fica armazenada no fígado se não tem o glicogênio quer dizer que a glicose está toda na corrente sanguínea se eu tenho bastante glicogênio significa que a glicose está sendo recolhida e trazida para os tecidos por isso ela não está disponível na corrente sanguínea e o Marroio tem essa função aumenta também a disponibilidade de glicogênio nos tecidos esse resultado no perfil glicêmico dos pacientes foi alcançado no prazo de duas semanas de administração do Marroio se você me perguntar como administrar o Marroio você pode utilizar o chá do Marroio que é a forma mais simples ou tintura de Marroio ou pó do Marroio não importa a forma como você vai aplicar você vai consumir o Marroio o importante é que você esteja consumindo se você quer fazer o chá de Marroio você vai pegar uma colher de planta picada uma colher de Marroio seja seca ou seja fresca para cada xícara de água que você produzir você vai fazer uma xícara de chá uma colher de Marroio para essa xícara de chá vai tomar quanto? se for no caso da diabetes uma xícara antes de cada refeição se for em outros casos você pode tomar duas ou três xícaras ao longo do dia essa é a forma básica para você tomar o Marroio e outras plantas medicinais que tenham efeito parecido num outro estudo comparativo entre o extrato de Marroio e a gbenclamida que é um medicamento convencional para controle da diabetes o resultado foi idêntico foi exatamente o mesmo no prazo de uma semana, de sete dias houve redução de 50% da taxa glicêmica dos diabéticos então tanto o efeito da gbenclamida quanto do Marroio é o mesmo se você toma a gbenclamida para controle da sua diabetes você pode começar a substituir pelo Marroio faça a experiência e verifique vá medindo a sua glicemia verifique o efeito no prazo de sete dias com certeza você vai encontrar aí uma redução então de até 50% da sua glicemia com o uso de Marroio como protetor do fígado o Marroio também foi testado em pacientes que fazem uso prolongado do Paracetamol Paracetamol é um medicamento muito comum analgésico, antitérmico e tudo mais que muitas pessoas usam livremente Paracetamol mas ele pode causar danos seríssimos ao fígado e nesses pacientes que fazem uso prolongado do Paracetamol foi testado então o Marroio como protetor do fígado e ele foi capaz com muita eficiência de evitar os efeitos tóxicos do Paracetamol com relação ao fígado ainda com relação à proteção do fígado em comparação com a silibinina que é um medicamento convencional para a proteção do fígado que é um remédio para o fígado o Marroio teve resultados muito parecidos então vale muito a pena em problemas do fígado vale muito a pena utilizar o Marroio como medicamento como anti-inflamatório também o Marroio foi testado em alguns modelos inflamatórios e demonstrou uma excelente atividade anti-inflamatória então antes de apelar para o diclofenac ou para o ibuprofeno ou para qualquer outro medicamento nesse sentido anti-inflamatório experimente o uso do Marroio teste o uso do Marroio porque pode ser realmente uma solução muito interessante e natural para a sua inflamação no estudo do Marroio como analgésico foi testado o ácido marrubínico que é um dos princípios ativos do Marroio e o ácido marrubínico demonstrou uma ação analgésica muito potente, muito eficiente em vários modelos de dor dores inflamatórias e tudo mais então se você estiver com dor de cabeça com uma dor inflamatória com uma dor pós-cirúrgica experimente o uso do Marroio como um analgésico natural num outro estudo onde foi analisada a Marrobinina que é outro princípio ativo do Marroio o uso dela como analgésico foi mais eficiente do que alguns dos analgésicos convencionais, comerciais que você pode encontrar na farmácia o que comprova que o Marroio com o ácido marrubínico e com a marrubinina juntos dentro da planta tem realmente uma ação muito eficiente como analgésico como antispasmódico o Marroio também foi testado o extrato do Marroio foi testado o que é um antispasmódico? antispasmódico é aquele medicamento que evita a contração da musculatura lisa que está associada com os nossos órgãos por exemplo, em volta do útero fazendo as contrações do útero em volta do intestino fazendo a movimentação do intestino em volta do estômago em volta de vários órgãos então como o antispasmódico ele teve uma ação muito eficiente e ele impediu então, conseguiu impedir em grande parte a contração da musculatura por exemplo evitando cólicas menstruais evitando cólicas estomacais cólicas intestinais inclusive melhorando os casos de diarreias então evitando a motilidade a grande agilidade do intestino durante as diarreias o Marroio teve uma ação muito eficiente então se você sofre de cólicas se você está num processo de cólica estomacal cólica intestinal cólica da bexiga cólica uterina durante o processo menstrual tome o Marroio ele pode ser um medicamento muito eficiente nesses casos em casos de hipertensão arterial o Marroio também teve uma ação muito eficiente em reduzir a pressão arterial porque ele tem uma ação vaso relaxante ou seja, ele relaxa a musculatura que está em volta dos vasos sanguíneos e com isso ele reduz a pressão arterial a pressão com que o sangue passa dentro dos vasos sanguíneos num outro estudo além dessa atividade dessa ação anti-hipertensiva que o Marroio tem o chá do Marroio também teve uma ação protetora do coração no caso de hipertensão quando você força muito o coração o que acontece? a musculatura dele vai ficando cada vez mais rígida nenhum coração mais rígido funciona mal então o Marroio tem a capacidade no caso de hipertensão ainda de proteger o coração para que ele não perca as suas qualidades para que não esteja prejudicado o seu funcionamento a sua ação anti-hipertensiva foi testada com um medicamento convencional anti-hipertensivo que é a amilodipina a amilodipina é um medicamento que você pode encontrar em farmácias é um medicamento convencional para controle da pressão arterial e a ação do Marroio foi igual a da amilodipina ainda falando sobre a proteção do coração os extratos do Marroio apresentaram uma atividade protetora do coração no caso de ataques químicos por exemplo medicamentos que você toma que atacam o coração ou produtos químicos intoxicações que podem causar problemas do coração de modo geral o Marroio é capaz de proteger o coração contra o infarto nesses casos de ataques químicos ele foi capaz de proteger o coração contra o infarto essa informação mais informação da proteção dele no caso da hipertensão fazem do Marroio um excelente medicamento para a saúde do coração tomar o chá do Marroio o extrato do Marroio o pó do Marroio não importa tomar o Marroio pode ser um medicamento excelente uma opção natural excelente para a saúde do seu coração contra fungos o Marroio tem uma ação muito boa ele consegue combater uma grande gama de fungos então se você tem micoses se você tem problemas fúngicos para tratar mesmo candidias e tudo mais o Marroio o chá do Marroio pode ser uma opção muito interessante nesse tratamento como antibiótico ele foi comparado com um medicamento comum convencional chamado ciprofloxacino esse medicamento é um antibiótico convencional e nessa comparação o Marroio teve uma ação parecida com a do ciprofloxacino ciprofloxacino parece que o medicamento é um assassino das pessoas pense sobre isso os estratos de Marroio foram capazes de combater moderadamente vários tipos de bactérias em comparação com o ciprofloxacino que são bactérias causadoras de problemas em humanos como pseudomonas esquerenquea colis tapilococcus e outras bactérias uma grande gama de bactérias ele foi muito eficiente em combater então se você sofre hoje de um problema bacteriano se você sofre de uma infecção no seu organismo o extrato de Marroio pode ser um excelente antibiótico no controle das gastrites e das úlceras gástricas o Marroio também é um excelente medicamento ele tem a ação idêntica a do Omeprazol ele reduz a acidez estomacal ele estimula a produção de muco na parede do estômago e ele tem uma ação cicatrizante sobre a parede do estômago então ele consegue reduzir os sintomas das gastrites e consegue cicatrizar reverter as úlceras gástricas é fantástica a ação do Marroio nesse sentido da proteção do estômago teve um outro estudo que demonstrou que o extrato de Marroio tem uma ótima ação no controle do desenvolvimento da bactéria H. pylori que é a Helicobacter pylori ela é responsável por grande quantidade das gastrites que se encontram aí porque ela vai devorando a mucosa do estômago expõe a parede do estômago para o contato do ácido estomacal isso vai causando uma ferida na parede do estômago então retirando aí evitando o desenvolvimento da H. pylori então você tem uma saúde estomacal muito mais eficiente e o Marroio foi um excelente medicamento no controle do desenvolvimento dessa bactéria no controle das leucemias o Marroio também foi testado e a Ladaneína que é uma das substâncias ativas encontradas no Marroio teve uma importante ação no controle do desenvolvimento das células leucemicas então elas não se espalham ou se multiplicam pelo corpo quando você está tomando o Marroio então é uma ação muito importante pode ser o chá do Marroio o extrato do Marroio a tintura do Marroio não importa é importante que você esteja tomando o Marroio no caso de leucemia isso foi testado com células leucemicas humanas inclusive contra linhagens dessas células leucemicas que são resistentes aos quimioterápicos convencionais porque existem células que não atendem não respondem a quimioterapia a pessoa está fazendo a quimioterapia mas não está atingindo o resultado porque a célula cancerosa ela é resistente à quimioterapia e mesmo nesses casos de resistência à quimioterapia o Marroio teve uma ação muito interessante combatendo então essas células leucemicas e o mais interessante que diferente da quimioterapia o uso do Marroio não causa nenhum tipo de prejuízo às células sanguíneas saudáveis então você combate somente as células leucemicas esse foi o Marroio espero que você tenha gostado de conhecer mais sobre o Marroio de ter informações sobre o Marroio se você achou importante esse vídeo dá um like aí pra gente dá um joinha pra gente saber que o vídeo chegou até você se você conhece alguém que pode se beneficiar das informações sobre o Marroio que precisa conhecer mais sobre o Marroio compartilhe o link desse vídeo manda pelo WhatsApp pelo Facebook pelo seu e-mail não importa compartilhe essa informação para que cada vez mais pessoas possam se tornar autores da sua própria saúde muito obrigado pela sua audiência esse é o canal autor da própria saúde e aí e aí e aí e aí e aí